olá meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula é nós estamos nessa nesse momento é falando para vocês ainda né sobre os elementos da natureza ok e desta feita nós vamos estar interagindo e sobre esses elementos ainda módulo 3 é você que já tem gente aí para o senhor não vai acabar não esse modo nós estamos indo aqui é de maneira normal né não tá nem rápido e nem talento saindo normal então vamos com calma o que interessa é o aprendizado que gente eu sei que já faz alguns dias que a gente tá falando de elementos da natureza mas é preciso que nós possamos entender né se não todos os detalhes mas pelo menos parte né desses detalhes dos elementos da natureza né ok se a gente aí na sua cadeira na sua rede no seu sofá e vamos para aula então os elementos da natureza ok fator principal nas últimas aulas nós eu vou repetir aqui alguns slides para que a gente possa fixar mais o conteúdo é da nossa última aula aliás a nossa última aula foi uma revisão né da nossa penúltima aula vídeo aula é por falar em última aula a nossa última aula foi uma uma revisão ok e eu estou ainda aguardando as atividades né baseada naquela revisão ok então envi rapidamente para a gente poder contabilizar ali a sua nota beleza então a nossa penúltima penúltima aula a gente já estava falando é dos elementos da natureza e nós colocamos esse slide aqui dizendo o seguinte que o fator principal na transformação das paisagens era a ação dos elementos da natureza ok então é o que o que faz o que faz com que a natureza seja transformada certo são os próprios elementos da natureza né as paisagem transformada é o resultado das paisagens transformadas é exatamente a ação dos elementos da natureza e essa esses elementos eles estão aí é inseridos e pelo menos dois tipos de elementos né é que são os agentes internos e os os agentes externos e nós dizíamos aí nessa aula que os elementos aliás os agentes internos são as erupções vulcânicas né os terremotos e outros fatores né que cooperam para esses fenômenos aí acontecerem é da nossa 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 no nosso planeta é o outro elemento da natureza que é muito importante nessa questão da transformação das paisagens são os agentes externos né a temperatura as águas os ventos ok é o ser humano né que é um agente é que está transformando a natureza constantemente né gente vocês eu nós estamos transformando a paisagem constantemente ok somos aí agentes também de transformação é da paisagem e aí nós falamos também sobre a formação do solo e aí vamos ver a importância né pessoal da formação do solo é de uma extrema importância para o desenvolvimento da vegetação natural né uma vegetação só existe ou não existe dependendo do tipo de solo né o solo é muito importante para a existência de um tipo de vegetação e nós estamos falando aqui da vegetação natural como também para a realização das atividades humanas né se não existisse o solo nós não teríamos né as nossas atividades dependendo do tipo de solo é que nós temos também as nossas atividades por exemplo na agricultura se não tivermos solos férteis não teremos produção na agricultura aí você fala assim a produção mais é vamos partir aqui do ponto de que nós podemos adubar o solo né tudo bem tranquilo beleza aceito a reclamação mas nós estamos partindo aqui de um solo natural ok eu sei que na com a evolução na agricultura nós podemos pegar um solo não fértil e transformar esse solo num solo fértil ok a partir dos tipos de adubos sejam eles sejam eles orgânicos ou químicos mas nós estamos partindo aqui pessoal do ponto de que é nós temos um solo natural e esse solo ele pode ser fértil ou não é você acha que no passado a gente tinha os adubos que a gente tem hoje não tinha não não existiam adubos também você não cultivava é no mesmo local na mesma terra várias vezes durante um ano ok hoje você pega um solo que não é fértil e você coloca adubação nele você produz uma safra de alimentos um exemplo aqui né feijão você planta feijão você planta feijão dois meses depois você colhe o feijão você aduba a terra novamente planta novamente feijão você colhe novamente ou seja no ano você colhe pelo menos quatro vezes por conta do solo que é né adubado constantemente então é um solo que não é fértil mas é adubado com esse tipo de adubo que nós citamos aqui tanto os adubos químicos como os adubos orgânicos mas nós estamos partindo do ponto de que o solo ele é natural solo natural ele não precisa de adubação por exemplo nós falando da terra roxa né lá no Rio Grande do Sul há umas três aulas atrás nós falamos de um tipo de solo a terra roxa né essa terra ela já é ela naturalmente já é fértil ok aí você fala assim ah professor mas depois de essa terra ser plantada uma vez segunda terceira ela vai se tornando infértil é verdade e aí precisa ser corrigido o solo para poder produzir novamente diversos tipos de solo pessoal tem relação direta com os diferentes elementos da natureza ok um solo fértil depende muitas vezes do clima depende da vegetação depende do tipo de rio que passa por perto né ok é isso aí fatores que diversificam os tipos de solo quais são os fatores nós já vimos isso aqui também estamos só lembrando nesse dia de hoje né nessa videoaula os fatores que diversificam os tipos de solo eu sei que tem que tem gente que tem gente que tem gente que tem esse tipo de solo tipo de rocha do qual se originam né características climáticas da região são esses fatores que que diversificam os tipos de solo, né? Quantidade de matéria orgânica presente em sua composição, o que eu acabei de falar, né? Um solo que é cheio de folhas, né? As folhas, eles se transformam em um produto chamado humus, que é uma matéria orgânica que pode originar daí uma boa qualidade ou quantidade de alimentos, dependendo de qual seja o alimento plantado nesse tipo de agricultura, ok? Então, assim, dependendo do solo, você tem uma... e dependendo da quantidade de matéria orgânica presente nessa composição desse solo, você tem a partir daí uma cultura que pode ser feita sem precisar de adubos, ok? Beleza? O solo é formado pela desintegração das rochas que envolve a ação de outros elementos da natureza. Quais são esses outros elementos da natureza? O calor do sol, as águas das chuvas, os ventos e os animais e as plantas. Então, esses são os outros elementos da natureza que contribuem aí para a formação do solo, ok? Gente, clima, clima e as correntes marítimas. Olha só, na sequência aí da transformação das paisagens, nós vamos ver aí o clima e as correntes marítimas. O clima é um fator fundamental quando nos referimos aos aspectos de uma paisagem, ok? Então, dependendo do clima é que nós teremos ou temos um tipo de paisagem, né? Clima frio, clima tropical, clima semiárido, clima equatorial e assim por diante. Então, dependendo do clima é que você tem um tipo de paisagem. Então, estou falando paisagem, pessoal, não é a vegetação não, é uma paisagem, né? É uma paisagem. Vocês sabem que paisagem é tudo que está ao alcance do observador. Vocês já aprenderam isso, né? Paisagem não é só uma floresta, pessoal. Quando a gente fala aqui, ó, o professor falou que dependendo do clima você tem um tipo de paisagem. Mas não é uma floresta. Pode ser uma floresta, mas não é exclusivamente uma floresta. Você tem um tipo de paisagem, né? Pode ser uma paisagem no alto da montanha, né? Que não tem árvores, só gelo. Depende do clima, ok? Beleza? Atua de modo significativo no desenvolvimento da vegetação. Olha só o que eu acabei de falar, né? Dependendo do clima você tem um determinado tipo de vegetação. Influencia o modo de vida das pessoas. Será que o clima influencia na sua vida? Com certeza, pessoal. Com certeza. Influencia na sua vida e na minha vida. Interfere na economia e em outras atividades do ser humano. Olha só. Um clima gelado, né? As pessoas que não estão acostumadas, né? A um clima gelado tem dificuldade de se levantar pela manhã, né? Porque o frio é intenso, ok? E se você tem um clima muito quente, situação que nós estamos passando aqui na região nordeste do Brasil, agora, né? Você tem dificuldade, às vezes, até para dormir. Se você não tiver um sistema que mude a situação, tipo um ar-condicionado, ou um humidificador, sei lá, alguns desses detalhes, você terá dificuldades para dormir. Um ventilador, né? Por exemplo. Se você não tiver um desses ingredientes aí, você pode ter dificuldades para dormir. E isso é o que a gente está chamando de que influencia o modo de vida das pessoas, ok? E aí vem as correntes marítimas, aí descritas aí no seu módulo, ok? As correntes marítimas apresentam grande relação com o clima, ok? Apresenta grande influência sobre as áreas continentais. O deslocamento das correntes marítimas pode alterar as características climáticas, principalmente nas regiões costeiras, ok? Nas margens dos oceanos. Mas ela influencia também no interior do continente. Por exemplo, nós aqui, nós sentimos alguns, digamos assim, alguns fatores, né, que são originários a partir das correntes marítimas, que mesmo chegando, digamos assim, numa intensidade bem menor aqui no interior do continente, mas eles chegam e mudam a situação no interior desse continente, ok? Quando uma corrente quente passa por uma região com temperaturas baixas, ela aquece o ar e leva a umidade para as áreas continentais, que eu acabei de falar, né? Nós aqui, às vezes, não sei se vocês observam, mas por volta de 10, 11 horas da noite, chega um pouco de vento aqui na nossa região. Então, isso é uma, digamos assim, é uma consequência, né, dos ventos que são originários lá na costa, né? Próximo ao oceano. Chegam aqui muito fracos, mas chegam. As correntes frias exercem influência contrária, ou seja, diminuem a temperatura e a umidade do ar. E as correntes marítimas influenciam os climas, os tipos de vegetação e o modo de vida das pessoas, que nós já falamos aqui, né, no slide anterior. Então, pessoal, essas correntes marítimas que influenciam os climas e os tipos de vegetação e o modo de vida das pessoas, né, elas estão influenciando a vida mais ainda com, digamos assim, mais intensamente falando, né, próximo aos oceanos, né? Por exemplo, lá, quem está próximo do Oceano Atlântico, né? Nas nossas capitais, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, tal e tal. Essas capitais, elas têm uma influência maior, né, dessas, digamos assim, dessas consequências aqui das correntes marítimas, ok? Gente, foi bom estar com vocês nesse dia, nessa videoaula. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima aula. Até mais!